Música Serviço de Sanimento do Município de Lili, menos recursos humanos no equipamento, atualo gestão lixo. Cada lorão população nebe relia a cidade de Lili, produz lixo totoneleada atos ruas de sim, o funcionário nebe recolha lixo a cidade de Lili, a mutu catos ruas, o apoio camioneta lima no luresin. O montante de Séraneu, macto em lorão, Serviço de Sanimento do Município de Lili, se dá o que resolve o dia, tambem menos recursos nebe la suficiente, atualo controle o lixo a cidade de Lili. Além de ne, comunidade de Baracmos, se dá o que soa lixo tuir no tempo, no tuir no fatim nebe preparado. Onde é dificultado a resolver o problema lixo, nebe continua a existir a cidade de Lili, comparado ao município de Selu. O problema nenhum é parte de Ida, tambem a lei a consciência, onde soa lixo a viru, exemplo, Ida Makita Arreia Hanesan, basic fatin lixo sira, emma sira mais soa lixo, la tama baia nefatin, Ida Selu, mos, emma sira nebe, la ho transporte sira, soa lixo a viru e a dalan inin, tambem a causa mos, baia área urbana e a cidade de Lili, onde soa lixo namkari iarai maran, noia tasibon sira. Iha dili laran, cada loron emma Ida, bela produs lixo, tometare kilograma, nebe baingira, ita soma baia emma nebe, hela iha área urbana, ne, iha dili loron Ida, por volta atos ruetal toneladas, makhalo transporta iha centro lixo tibar. Redaune, serviço sanamento, halo gestão lixo iha dili laran, ne, uze equipamento, ho manual det, tambem emma tula det, ho liman, ba camioneta sira, depoiz loribaya tibar, tambem ne, lixo hirakne, laos ato tula barrakeras, tambem boa totu se halau ho manual. Tu ira informaçã, nebe ziame ene acessu, ho se serviço sanamento município de Liliang, Katak, tina noin, governo se entrega po' companhia internacional, China Harbour, no China Nuclear, ho de halau gestão lixo iha cidade dili, ho equipamento, nebe macmoderno, ho ne modelo tolu, anessan, halo conexão, transportação, no moçalo tratamento iha terro controlado. Deraune, serviço sanamento município de Lili, uze det equipamento manual, ho camioneta rito nulo, ma ibe raut forne, pessoal sira, uze det liman, cara camioneta ida, uze det liman, cara camioneta ida, toneladas tolu, ho de halo conexão, no transporta lixo iha dili batibar. Cada camioneta, halo circulação da tolu, cada loron, orçamento, nebe ita selu, behe cada careta ida, ne, ho se dolar, nen nulo resi lima, to dolar hitu nulo, hanesanei, cada loron. Pessoal sanamento iha município de Lili, hamutu o kato surua, nebe maclora loron dasa, hamos lixo, raut lixo iha cidade dili. Ma ibe companhia ser nebe município de Lili, halo contrata, hori raut lixo, ne, cada careta hamutu ema nai hat ou lima, ma ibe gestão lixo nebe município de Lili, transporte no pessoal sanamento mos, la suficiente hamos a to acumula e a cidade de Lilaran. Entretanto, município de Lili, cada tina naloka dólar, ida ponto rat milões, ba de gestão lixo ne, mais vai a projeto ida, ne, aloka por volta dólar, rua ponto tolo milões, hori implementa projento ne, e a tina noin. Hosi camioneta lima nulo, nebe município de Lili, contrata, hori transporta lixo batibar, cada loroncelo o custo, hosi dólar nen nulo, todo dólar hito nulo, bacara camioneta, nune caratina naloka, toco nida, liu vazestão lixo, liu liu selo transporte nebe, tula lixo batibar. Abraão Ambral, Zémen. Zémen.